Uma boa tarde meus amigos pra vocês, uma ótima quarta-feira de novo, o vídeo vem fazendo a próxima quarta de volta A gente tá fazendo em mais uma quarta né, então tô aqui já primeiramente agradecendo a Deus Por mais um vídeo que nós estamos fazendo hoje E esse vídeozinho que eu tô fazendo hoje aqui pessoal, é pra responder alguns inscritos meus que estão fazendo as perguntas minhas ali Sobre a criação de bichos, a quantidade de raça que tem que misturar ali e outras coisas a mais Então o meu vídeozinho de hoje vai ser sobre isso, respondendo os nossos inscritos Tá meus amigos, em primeiro lugar já dizendo pra vocês também que quem gosta do nosso conteúdo Aqui do Rescanda das Águas que a gente vem dizendo aqui, que já vem se inscrevendo nosso canal Que vem deixando o like e ativando o sininho também Pra cada vídeo que a gente faça, você tá notificado disso, tá? E o frio aqui caiu tá pessoal, tirei a brusa agora porque tava cortando uma lenha ali, picando uma lenha Mas aqui o friozinho tá grande tá, tá bem grande E a gente também quer mandar um abraço também ali a meus amigos ali pro Nordeste ali Pro Ceará e também pro Recife ali Mandar um abraço pra galera ali também que são bastante guerreiros em questão de... e tudo ali Mas como a gente tá falando de aves ali, falando em questão das aves ali Que estão sempre ali fazendo vídeo, postando e curtindo a gente também aqui Aquele agradecimento Um grande abraço ali a Fortaleza ali, Ceará ali, essa região aí Tá bom pessoal? Aquele forte abraço e vamos pro vídeo então Aqui já tem uns três grandão no puleiro ali, ó Que estão ali já os grandão, ó o tamanho dos bichos Aqui tá as coca, fofoqueira Que em algum lugar chamam de coca Alguns galinha da Angola Outros angulista, né? E outros guiné e assim vai Dependendo da região tem uns nomes ali que são chamados pra eles ali Então meus amigos Respondendo a pergunta de vocês ali Alguns inscritos meus perguntam assim pra mim assim Ô Júlio, é normal ali a gente... O que que a gente acha de a gente pegar e criar ali as galinhas ali Botar a galinha de várias raças Ganizé, misturar as raças ali Galinha comum, galinha caipira, galinha melhorada Se você não for um criador Que você tenha um criatório próprio pra... É... é... vender a raça Expandir as raças, ovos ali e tão Eu não aconselho você misturar tanta raça Agora se você tem um fundo de quintal Você tem o seu sítio Você gosta dos seus animais ali Não queira ter muito gás Se quer ter o ovinho caipira original Que é o nosso nativo ali O frango caipira pra pôr na mesa ali E também gosta das aves Você vai misturar peru Galinha da Angola A galinha caipira Uma ré com os patos Isso é comum Você pode criar aparelho junto normal ali Tá? Eu só não aconselho pra quem cria as aves Galinha ali O único bicho que eu não aconselho vocês botar junto No mesmo pátio Venha ser o coelho Porque o coelho transmite uma doença Mortal pra galinha, tá? Então eu não aconselho isso Agora fora isso pode criar E se você já queria inclonizar o gasto Também não acrescentar muito também Que foi o que ocorreu comigo aqui Como eu falei Tenho experiência de mais de 20 anos já Mas a gente tá sempre se atropelando Tá? Em questão do trabalho meu fora E outras coisas mais que a gente faz A gente não tinha o tempo de bancar tudo Atender tudo Então foi onde aconteceu Que eu tive que desfazer Das minhas aves Que agora que eu tô retornando de volta aqui Mas eu tô sempre aqui pra dar dica pra vocês Responder a pergunta de vocês, tá? Em questão de qualquer motivo Ou questão da área das aves A gente tá aqui pra ajudar vocês Da melhor maneira possível Entre peru, galinha da Angola Diversas aves ali Tá pessoal? Então se você tem um Tá começando um criatório Eu aconselho Sim É botar as várias raças ali Você quer expandir Você quer melhorar o seu plantel Mas procura botar a raça Verdadeira Uma raça pura Um padrão bom Um padrão ótimo Pra você ter já um início Já de alavanca bem firme Tá? Pra você vender uma coisa boa também Pra quem vai comprar Retornar de volta Ao plantel seu ali Então eu aconselho fazer isso Tá? Começar com um plantelzinho Começar devagar Mas que seja um plantel puro Tá? Um plantel de primeira Pra você começar a expandir E também atender a sua criantela E se for foodie que tal Como eu falei ali Pode criar os bichinhos normais ali Tá? Pessoal Tem gente que pergunta assim Eu tenho 100 galinhas ali Eu gasto muito Eu desagero muito Eu ali pra 100 galinhas Tá? Pra 100 galinhas Eu trato de manhã Às 10 horas da manhã E às 5 da tarde Eu trato isso De 100 galinhas Tá? Eu teria um custo ali Mais ou menos ali De 100 galinhas Eu botaria 3 a 4 quilos de manhã Tá? E 3 a tarde Pra 100 aves Tá pessoal? É isso que eu faria ali E as aves comum ali Eu não costumo tratar É com ração de crescimento Ou ração de postura ali Tá? É no milho normal A galinha adulta É no milho normal E bastante legume Verde As coisas que sobram ali E estão soltas A não ser que você tenha As aves presas Tá? Aí eu aconselho também De vez em quando Botar uma ração de postura Pra melhorar O plantel da postura De ovos ali Certo meus amigos? Outra coisinha Eu quero deixar bem claro Pra vocês Tem pessoas que dizem Eu vou lá Eu compro uma galinha melhorada Se eu tratar Com a ração De postura A partir do momento Que ela começar A postura dela ali De 2, 3 meses pra frente Que ela começa A galinha postura Tem galinha que começa a pôr Até ali com 4, 5 meses Começa a pôr os ovos A galinha postura Aí tem gente que fala Se até a galinha caipira É normal também Se eu tacar A ração de postura Ela vai desenvolver Mais rápido? Não Pessoal Tem uma diferença Razoável Nessas duas Questões da galinha melhorada Tá? Que vem do laboratório ali E a nossa galinha caipira nativa Que é a matéria que eu falo A galinha caipira ali Ela vai começar a pôr A partir do momento Ela vai pra cima Dos 6 meses ali Tá? Tem galinha caipira Que leva até 8 meses Pra começar a pôr Tá pessoal? Então É difícil a galinha Começa a pôr A caipira ali De 5 meses De 6 meses pra trás ali Isso é difícil Tem mas é bem raro Tá? Então A ração de postura Não vai desenvolver Pra ela pôr Com 4, 5 meses ali Não Agora a partir do momento Ali que ela começar A postura dela Dos 6 meses em diante Aí a ração de postura Vai valer a pena Porque ela vai ajudar Na produção dos ovos ali Certo? E respondendo Ao outro lado ali Da questão dos pintinhos De perus Galinha da Angola E galinha comum Eles perguntam A ração inicial A ração inicial Eu costumo dar até 30 A 40 dias A partir dos 30 A 40 dias ali Eu dou a ração de crescimento Até os 60 A 90 dias Tá pessoal? Aí depois já começa Utilizando ali O milho picado Tá? O milho moído Muitas vezes O milho inteiro ali Só em questão Dos pintinhos Do peru ali Fora a ração inicial Deus o primeira semana Já você já contava Bastante verdinho Cebola verde Couve verde Tá? E manter eles presos ali A questão dos pintinhos De peru Tá? Manter eles presos ali Até os 6 meses No mínimo ali Mas em questão De qualquer coisa Outra pergunta Diferenciar Pinto de Angola Pinto de perus E outras aves ali Se eu diferenciei Se faz a pergunta Que eu vou estar aqui Pra responder Porque se eu for botar Tudo no mesmo vídeo Fica muito comprido Tá meus amigos Então O videozinho De hoje É esse aí Pra vocês ali Pra estar respondendo Alguns inscritos Aquele meu forte abraço Não esqueça De deixar o like De vocês Se gostaram Do meu vídeo De hoje Aqui do Recando as Aves E ativa o sininho Pra cada vídeo Que nós fazemos Que está notificado disso Beleza meus amigos Aquele forte abraço Uma ótima quarta-feira E como eu sempre digo Que Deus esteja Com cada um de vocês Na vida de vocês Protegendo de todo o mal Certo meus amigos Aquele forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo